Rafa, que sorte a minha ter te encontrado no Múltipla Escolha. Como é que eu ia carregar todos esses livros sozinho? É, sorte a sua mesmo, né, professor? Tá aqui, ó. Olha. Eu já era estanco a aspetar. E meus bambinos sabem que eu detesto a aspetar. A aspetar me deixa meio triste. E quando eu fico triste, quase não fazem com esse gesto aqui. Não fazem. Vai deixar em paura a nossa tua frase. Vocês me conhecem? Vem cá, não olha por onde anda, não? Ai, desculpa. É que eu tava lá no reservado de judocas, aí eu vim correndo aqui pra ver o início da luta e não te vi. Eu tava junto com os lutadores? Tava, o Matheus me deu essa credencial. Mas como? Gente, gente, vamos lá. Gente, vamos sentando. Vamos pegar os igares de novo. Vai começar o campeonato de novo. Vamos lá, gente. Tá estentando no ar. Vamos lá. Vamos lá, né, pra ir? Fala, galera. Estamos de volta com mais Momento Judô. E hoje, ao vivo, aqui diretamente, no Centro Popular de Judô. E hoje saberemos quem serão os dois grandes finalistas dessa competição. Então, sem mais delongas, Do meu lado esquerdo, eu lhes apresento ele, Rogério Lira, o Rorada. E do meu lado direito, eu lhes apresento ele, André Dias. E o que é que vocês querem conosco? Ah, Fran, eu já vi essas pessoas no comentário policial. Ou então no filme de uma filósoa psicopata. Mas que piacere. Primo. É primo. Fran, eu. Francesco. Francesco. Não te recordar. Claro, Francesco. Ah, Valerita. Eu sou o Francesco, meu primo, a Cecília. Melva, você está muito diferente da última vez que a gente se viu. É fato. A última vez que vinha o Brasília. Era pícola ainda, tinha o quê? Uns nove anos. Nove, dez anos, isso. É, procura. Eu e a brincar. Ele é guarda e ladre. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Isso não vai dar certo. Você sempre fazia o ladrão, não sei por quê. Não é nada não. Vamos sentar que a gente tem muito, muito que conversar. Por favor, por favor, a casa é sua. Uh, uh. É, aí, é, é, é... Messie, foi um plége, mas eu tenho que alimentar o jabuti de um amigo meu, tá bom? Valeu, tchau. Senta, bambino. Claro, Messie, que o senhor não posso convidar. É Francisco, né? Mas o que que te traz de tão longe? Que o Vicenzo sofreu um trágico achilete. Então nós resolvemos, na família, todos nós, chamar os primos de todo o mundo para tomar conta dos negócios da família. Ah, capixe. Capisco. Ô, se capisco. Tomar conta dos negócios da família. Olha, eu gostei muito do convite, é muito agradável o convite, mas... Será que não dá pra esperar outro momento, outra hora? Acho que tu não hai capito. Isso não é um pedido de la família. La família não pede. Manda! 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 Obrigado.